A leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Gostaria de registrar e agradecer a presença da deputada Beatriz Serqueira, que se encontra de forma presencial, do deputado Marquinho Lemos, que está participando conosco de forma remota e as pessoas que já estão aqui, que vão participar da autiva de cidadão logo após a apreciação e votação dos requerimentos para esta reunião. A presidência informa ainda o recebimento de extensa correspondência conforme consta no resultado desta reunião. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de preposições que dispensam a apreciação do plenário. Sob a mesa, requerimento 8.386 de 2021, em turno único, que requer que seja formulada manifestação de repúdio ao senhor Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, pela perseguição à memória da população negra, com a exclusão do acervo intelectual e desrespeito à cultura e aos direitos humanos, bem como ao acervo histórico institucional da Fundação, de autoria da deputada Leninha. O requerimento 8.430 de 2021, em turno único, da deputada Ana Paula Siqueira, André de Jesus, deputada Leninha e André Quintão, que requerem que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providências para a apuração rigorosa das responsabilidades pelo incêndio na Escola Chucuranc, na aldeia Barreiro Preto, no município de São João das Missões, bem como para a adoção de todas as providências necessárias para garantir a tranquilidade e a segurança da comunidade indígena da região. Requerimento 8.431 de 2021, em turno único, do deputado André Quintão, Ana Paula Siqueira, André de Jesus e Leninha, requerem que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para que mobilize todos os recursos materiais e humanos necessários, com vistas a apoiar a aldeia Barreiro Preto, no município de São João das Missões, que teve parte considerável da Escola Chucuranc, queimada na madrugada do dia 24 de junho de 2021. Eu passo, portanto, a presidência para a deputada Beatriz Serqueira, que vai encaminhar os requerimentos que são da minha autoria, juntamente com os outros deputados. Obrigada, boa tarde, deputada Leninha, boa tarde aos colegas parlamentares. Nós colocaremos em bloco, votação em bloco, dos requerimentos 8.386, 8.430, 8.431. Consulto se algum deputado quer destacar algum desses três requerimentos para votação em separado. Não, então faremos a votação em bloco. Como vota, deputada Leninha? Voto sim, presidente. Como vota, deputado Marquinhos Lemos? Voto sim, senhor presidente. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Também vota sim, requerimentos aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Leninha. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimentos. É requerimento da deputada Andréa de Jesus, requerimento 9.441, que requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, pedido de informações para que esclareça como é feito o atendimento do SAMU no aglomerado da Serra, qual o número de atendimentos mensais e qual é a orientação do SAMU com relação ao aglomerado. Da deputada Andréa de Jesus, requerimento 9.440, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações acerca das ações de segurança alimentar e empregabilidade conduzidas por essa secretaria com relação à população do aglomerado da Serra. Da deputada Andréa de Jesus, requerimento número 9.331, solicita que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações sobre o número de atendimentos médicos e psicológicos realizados em saúde mental no Centro Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, bem como a quantidade de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em cada unidade, considerada a importância de assegurar o direito humano relativo à saúde mental. Da deputada Andréa de Jesus, requerimento 9.325, requer que seja realizada visita às aldeias indígenas Naochoa e Caturamã, no município de São Joaquim de Bicas, para verificar possíveis violações de direitos humanos, como falta de acesso à luz, água, segurança e educação. Da deputada Andréa de Jesus, requerimento 9.324, requer que seja encaminhada ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações acerca da quantidade de policiais penais e mulheres acauteladas no Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade em Vespasiano, que já foram devidamente vacinadas contra a Covid-19, haja vista a infecção pelo vírus de 15 mulheres e 5 bebês. do deputado Betão, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação dos... Desculpa, deputado, esse misturou e como não foi separado, quais vão ser votados hoje, não vamos deixar esse... Mas esse é da audiência? Esse não é da audiência. Não, vamos deixar os... Pode perguntar. Ok. Eu tenho que alertar a senhora, o assunto não tem nada aqui. O deputado Betão requer que seja realizada audiência pública para debater a situação dos filhos de pais portadores de rancianismo, que foram separados de forma compulsória de suas famílias e as consequências da segregação e separação de pessoas de convívio familiar como política sanitária praticada pelos governos desde o século XIX até o ano de 1986. Do deputado Betão, requer que seja encaminhado também para o secretário de Estado de Saúde pedir de informações sobre os critérios técnicos financeiros que determinaram o valor da indenização paga pelo governo do Estado aos filhos de pais portadores de rancianismo, que foram separados de forma compulsória de suas famílias, hoje avaliada em 14 mil. Quais critérios definem o valor, visto que o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela rancianismo reivindica por meio do Projeto de Lei 2104-2011, que tramita na Câmara Federal, o valor de 100 mil para pessoas com rancianismo submetidas ao isolamento e internação compulsória em hospitais colônias a partir de 31 de dezembro de 1986. Da deputada André Jesus, requer que seja encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais pedir de providências para apurar e adotar as medidas necessárias no que diz respeito ao brutal homicídio de Rian Pablo da Silva Martins Ribeiro, com dois tiros de arma de fogo, jovem de então 18 anos, morador do aglomerado da Serra, no dia 28 de junho deste mês. Da deputada André Jesus, requer que seja encaminhada à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e apoio comunitário, KODH de Ministério Público de Minas Gerais, pedir de providências para apurar e adotar as medidas necessárias no que diz respeito ao homicídio de Rian Pablo da Silva Martins Ribeiro, do homicídio de Rian Pablo da Silva Martins Ribeiro, com dois tiros de arma de fogo, jovem de então 18 anos, morador do aglomerado da Serra, no dia 28 de junho deste mês. Requer que seja encaminhada ao órgão do controle externo da atividade policial do Ministério Público de Minas Gerais, pedir de providências para apurar e adotar as medidas necessárias no que diz respeito ao brutal homicídio do Rian Pablo da Silva Martins Ribeiro, com dois tiros de arma de fogo, jovem de então 18 anos, morador do aglomerado da Serra, no dia 28 de junho. Requer também que seja encaminhada à Ouvidoria da Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providências para apurar e adotar as medidas necessárias no que diz respeito ao brutal homicídio de Rian Pablo da Silva Martins Ribeiro, com dois tiros de arma de fogo, jovem de então 18 anos, morador do aglomerado da Serra, no dia 28 de junho deste ano. Do deputado Celinho Citrossel, o deputado requer que seja formulado o voto de congratulações com Sávio Tárcio Pereira da Silva pelo lançamento do documentário Refugiados. Vai ficar tudo bem. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Sávio Tárcio Pereira da Silva, na rua João Basílio Gomes, 273, Bom Jardim e Patinga, Minas Gerais. Em votação, eu consulto a deputada Andréa de Jesus. Como vota a deputada Andréa de Jesus? Boa tarde, deputada presidenta e presidindo essa comissão. Eu voto sim, então sei que ele menos. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Deputado Marquinhos, como vota? Marquinhos Lemos. Voto sim, presidente. Obrigada, deputado Marquinhos. Eu, deputada Leninha, voto sim aos requerimentos lidos. Eu passo a presidência à deputada Andréa de Jesus para... Eu vou ler os requerimentos e a senhora colocar em votação os requerimentos da minha autoria. Requerimento 9.449, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Controle Externo e Direitos Humanos de Belo Horizonte, à Defensoria Pública de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, e à Ouvidoria de Polícia Militar em Belo Horizonte. pedido de providências para que o cabo André Soares Godinho, cabo Tolentino, seja afastado do exercício de suas funções durante a apuração da Polícia Militar de Minas Gerais pelos órgãos de justiça ocorrido na comarca de Montes Claros, que resultou na perda de visão do olho esquerdo do jovem Miguel Vinícius Queiroz Gomes, de 26 anos, durante a dispersão de um evento na cidade. da minha autoria, que seja encaminhada ao Ministério Público de Controle Externo e Direitos Humanos de Belo Horizonte, à Defensoria Pública de Minas Gerais, à Secretaria de Estado e Justiça, SEJUSP e à Ouvidoria da Polícia Militar em Belo Horizonte, pedido de providências para que o Estado de Minas Gerais indenize Miguel Vinícius Queiroz Gomes, vítima de uma ação violenta da Polícia Militar, que o deixou cego, onde o motivo da ação seria motivada pela falta de alvará de funcionamento do estabelecimento que eu mesmo frequentava, sem incorrer em qualquer tipo de culpa. Da minha autoria, requer que seja encaminhada ao Ministério Público do Controle Externo e Direitos Humanos de Belo Horizonte, à Defensoria Pública de Minas Gerais, ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e à Ouvidoria da Polícia Militar em Belo Horizonte, pedido de providência para que o Estado de Minas Gerais custeia cirurgia reparadora em benefício de Miguel Vinícius Queiroz Gomes, vítima de uma ação violenta da Polícia Militar de Minas Gerais, que o deixou cego, onde o motivo da ação seria motivado pela falta de alvará de funcionamento do estabelecimento que eu mesmo frequentava, sem incorrer em qualquer tipo de culpa. Passo à presidência, a deputada Andréa de Jesus. Anuncia os números dos requerimentos, só para ficar bem claro. Por que ela vai pôr em votação? Os requerimentos que eu acabei de ler, deputada Andréa, primeiro requerimento 9.447 de 2021, o outro requerimento 9.448 de 2021 e o requerimento 9.449 de 2021. Passo à presidência, a deputada Andréa de Jesus, para colocar em apreciação e votação. Como vota o deputado Marquinhos Lemos? Como vota a deputada Leninha? Eu voto sim, presidente. Eu, deputada Andréa, voto sim. Pergunto ao deputado Marquinhos Lemos, como vota o deputado? Voto sim, senhora presidenta. Aprovados os requerimentos, devolvo a presidência, a deputada Leninha. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Nós recebemos também requerimentos do deputado Betão, requerimento número 9.425, requerimento 9.426, requerimento 9.427, 9.428, 9.429, 9.430, 9.431, 9.432, 9.433, 9.435, 9.436, 9.437, 9.438, que foram recebidos, e 9.439, 9.439, que foram recebidos, mas serão analisados e votados na próxima reunião desta comissão. A presidência, então, destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Nós temos o Bruno Borba Leite, administrador da empresa Dona Chica Eslingueria, e o Miguel Vinícius Queiroz Gomes, estudante de Engenharia Civil da Faculdade Santa Agostinho, no município de Montes Claros. O Bruno terá 10 minutos para esse momento de oitiva, logo em seguida, o Miguel também terá 10 minutos. Com a palavra, o Bruno Borba Leite. Só um minutinho, por favor, vou suspender por alguns minutos, só para entendimentos aqui. Só voltando os requerimentos que foram recebidos por essa comissão do deputado Betão, nós recebemos ainda o requerimento 9.434, junto com os demais documentos que estavam protocolados, resultado de uma audiência pública. Esses requerimentos serão apreciados e votados na próxima reunião desta comissão. Obrigada. Então, a palavra com o Bruno Borba Leite. Boa tarde a todas e todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite da deputada Andréa de Jesus para contar um pouco do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Eu moro em São Lourenço, fico no sul de Minas. Fico mais perto do Rio, de São Paulo, do que de Belo Horizonte. A gente está um pouco afastado de vocês. E nossa cidade ganhou notoriedade em março desse ano, quando o prefeito começou a propagar os grandes resultados das cidades no combate ao coronavírus, utilizando o tratamento precoce. A gente começou a achar um pouco estranho os resultados e resolveu olhar a fundo os dados que a prefeitura disponibilizava. Eu queria colocar uma apresentação na tela para mostrar de forma visual o que a gente descobriu quando a gente foi analisar os dados. A gente começou a perceber que, mudando a gestão, os dados da COVID começaram a acelerar. Tanto o número de casos quanto o número de óbitos aceleraram bastante. Pode passar, por favor? No próximo slide, por favor. E fomos... Isso chamou a atenção da gente. A gente montou um grupo de voluntários aqui na cidade para conversar com a prefeitura e tentar entender melhor e poder ajudar na solução da COVID aqui na cidade. Quando a gente olhou para esses números, a gente percebeu que o número de casos por mil habitantes da nossa cidade era maior que a do Brasil. Se a gente considerar que o combate da pandemia no Brasil é catastrófico, a gente percebeu que na nossa cidade os números estão piores, isso acendeu a luz vermelha e foi aí que a gente começou a pedir ajuda. Não só o número de casos, mas também o número de óbitos. O número de óbitos por mil habitantes na cidade também está maior do que no país. Se a gente for olhar os últimos três meses, de abril, maio e junho, a gente teve mais de 20 casos de COVID na cidade por dia. A gente está falando de uma cidade de 46 mil habitantes. Esse número pode variar um pouco porque a gente não tem informação do número de testes que são feitos na cidade durante esses meses. Então, pode haver subnotificação. Em base a esses números, a gente viu que a única forma de melhorar a situação da cidade era diminuir o contágio. Pode passar para o próximo slide. E outro dado alarmante é que desde março, 15 de março desse ano, a UTI da nossa cidade está trabalhando com 100% da ocupação ou mais. A nossa UTI, ela atende moradores da região. Então, não só pessoas da nossa cidade, mas das cidades ao redor. Então, a justificativa que a prefeitura sempre usou foi que a UTI está lotada, mas não é só de habitantes de São Lourenço. Então, eles consideravam que a resposta da saúde na cidade era boa. Na semana passada, a gente tinha pelo menos cinco pessoas esperando leito no nosso hospital. E em conversa com profissionais de saúde, eles estão super sobrecarregados, cansados, porque a quantidade de pessoas que entram na UTI não diminui. Apenas como um detalhe importante, que ontem foi o primeiro dia que o número baixou de 100%. A gente passou a ter 23 leitos ocupados, de total de 25. Isso em 6 de julho. Pode passar, por favor? Então, a gente começou a olhar mais a fundo os números e foi ver a taxa de transmissão dentro da cidade. E a gente percebeu que desde março, pelo menos, a taxa de transmissão não abaixa de 1. O que isso quer dizer? Que a cada 100 habitantes, mais de 100 pessoas, a cada 100 casos diagnosticados na cidade, mais de 100 pessoas são contaminadas por essas pessoas. Então, não para de crescer o número de casos. esse número, ele tem que levar em consideração os testes que a gente tem hoje, o número de testes que foram feitos até hoje. Então, pode haver subnotificação na taxa de transmissão também. E as taxas, o que é preconizado pelo OMS é que cidades com taxa de transmissão abaixo de 1 controlaram a pandemia, como foi o caso das nossas cidades. Pode passar? Se a gente for olhar a mobilidade na cidade também, ela não para de crescer durante esse ano. Todos os meses, a mobilidade em mercados, em parques, vem aumentando. Então, isso é um fator que aumenta a possibilidade de contágio. Pode passar? O próximo slide, por favor. Não, não. O anterior. A gente colocando o número de casos por mês e mortes por mês, a gente percebe que abril, maio e junho foram meses muito ruins aqui na cidade. E durante todo esse tempo a gente tentou conversar com o poder público. Em abril, a gente teve recorde de óbitos, em maio esse recorde foi batido, em junho esse número já caiu. O que leva a crer que pode ser que esteja se encerrando a segunda onda aqui na cidade. Pode passar? Como eu havia comentado, a gente está mais perto do Rio de São Paulo. Então, se a gente for olhar as variantes que existem tanto em São Paulo quanto no Rio, a gente percebe que já existe uma quarta variante AP4 surgindo em São Paulo que pode chegar aqui na cidade a qualquer momento. pode fechar a apresentação. Eu quis mostrar esses números porque foi baseado neles que a gente pediu ajuda para os vereadores e para o secretário de saúde da cidade. A gente tentou participar do comitê de enfrentamento da Covid mas não fomos aceitos. A gente protocolou três documentos na Câmara Municipal para serem lidos eles foram lidos mas não tiveram repercussão. A gente conseguiu ser atendido por três vereadores mas nenhum deles deu prosseguimento às nossas solicitações. A gente fez questionamentos em relação ao monitoramento da pandemia e fez uma lista de sugestões. A gente também protocolou um documento no secretário de saúde para marcar uma reunião com o secretário de saúde e a gente também não teve resposta. Na última reunião da Câmara a gente pediu à tribuna livre para tentar mostrar de forma gráfica como é que está a situação da cidade. Só que a gente só teve essa tribuna livre disponibilizada para agosto então isso mostra a prioridade que a gente está recebendo pelo poder público para tentar ajudar no combate do Covid aqui em São Lourenço. Em uma das conversas com os vereadores a gente descobriu que não tem critério técnico para flexibilização ou restrição das medidas em São Lourenço. O critério que nos deram era a ocupação da UTI só que a UTI está ocupada 100% de ocupação desde março então sim é um critério que eles não utilizam. A gente não conseguiu o número de testes que foram feitos na cidade a gente não tem essa informação e a cidade só entrou na onda roxa em abril por determinação judicial o prefeito só acatou a onda roxa depois de ser intimado pela justiça. Uma das poucas políticas públicas que a prefeitura adotou aqui foi de combate do vírus na ponta final disponibilizou espaço para leitos clínicos no hospital e abriu postos de atendimento em relação ao combate no início antes da transmissão não existe política pública aqui na cidade. Além disso a vacinação está bastante lenta hoje estão vacinando as pessoas com 51 anos aqui na cidade então também não tem prioridade não tem a gente vê os vereadores falando que conseguiram verba para o município que conseguiram inaugurar um chafariz mas a gente não vê vereador falando que conseguiu mais teste que conseguiu mais vacina então sim a prefeitura basicamente não combateu a contaminação não monitorou mobilidade não monitorou taxa de transmissão não monitorou variantes não fez campanha de conscientização com os moradores com os trabalhadores com os comerciantes não fiscalizou não estabeleceu regras para os turistas que vêm para a nossa cidade a gente é uma cidade turística vem muitos turistas para cá e é isso que complica mais a nossa situação também não trabalhou em conjunto com as prefeituras da micro região a gente fez uma série de sugestões entre elas distribuição de máscara PFF2 para os moradores da cidade fazer um decreto que obrigasse os comerciantes os empresários a fornecer PFF2 a seus funcionários ter um controle maior dos turistas que visitam a cidade com comprovação de vacinação PCR negativo e a gente não propôs nenhuma ação que implicasse o fechamento de qualquer atividade econômica porque a gente sabe que o pequeno empresário o médio empresário foi completamente abandonado pelo governo federal em todas as nossas ações a gente não propõe nenhuma ação de fechamento na última sessão da câmara foram apresentados alguns números que não condizem com a verdade dizendo que a covid aqui está muito bem que está melhor que o país então a gente queria trazer para vocês a situação da cidade e falar por último que aqueles que controlam melhor a pandemia tem uma recuperação econômica mais rápida e mais consistente do que aqueles que simplesmente abandonaram o enfrentamento da covid então gostaria de pedir ajuda dos deputados das deputadas para ver se alguma coisa pode ser feita em relação a nossa cidade muito obrigado obrigada ao Bruno Borba Leite a gente já passou da fase de requerimento Bruno mas a gente já formulou aqui a partir de sua fala pedido de requerimento de providências não só junto à prefeitura mas à câmara municipal da cidade ou seja nós vamos deixar para apreciar e votar na próxima reunião da comissão e se a gente necessitar de mais informações ou você tiver outras sugestões daquelas que nós estamos publicamente anunciando a gente retoma o contato com você é séria a situação que você já trouxe aí com gráficos e números uma apresentação belíssima que serve inclusive de referência para a micro região não só da cidade de São Lourenço mas da toda a micro região e a gente na próxima reunião da comissão a gente então já transformou isso em requerimento mas a gente deixa para colocar em votação na próxima reunião muito obrigada mais uma vez pela sua participação com a palavra a deputada Beatriz Serqueira eu quero é assumir um compromisso com Bruno com todos que estão nos acompanhando aqui nessa oitiva da comissão de direitos humanos Bruno meu nome é Beatriz eu sou professora e tenho feito vários como todos vários colegas vários enfrentamentos em defesa da vida e contra essas políticas da morte eu quero só assumir um compromisso com você de a partir do levantamento das informações que você nos trouxe aqui na comissão de encaminhar uma denúncia formal ao Ministério Público a promotoria competente porque de fato é muito grave e precisa de uma apuração em vários vários órgãos no âmbito da Assembleia Legislativa a gente tem a nossa atuação mas é fundamental que haja uma apuração e uma fiscalização também dos órgãos competentes então estou aqui presidente assumindo convidando vossa excelência para que nós façamos assinatura juntas desse documento para encaminhar para a devida apuração também junto ao Ministério Público obrigada deputada Beatriz Serqueira a gente acata o encaminhamento e assina junto a deputada Andréa que preside essa comissão também provavelmente assinará junto conosco e a gente vai também até a próxima reunião verificar outros instrumentos outros caminhos não só de denúncia mas acima de tudo de pedido de providências para essa situação que se encontra a cidade muito obrigada mais uma vez Bruno agora com a palavra o Miguel Vinícius tem que abrir o microfone Miguel Oi vocês estão me ouvindo? estão me ouvindo? estamos ouvindo perfeitamente pode continuar Miguel tudo bem eu sou Miguel Vinícius eu sou Viviane Viviane Gomes e eu vou contar eu estava na avenida sanitária sentado com dois amigos meus Felipe e Cleiton falando quando o time do cruzeiro estava caindo eu estava brincando com meu amigo Felipe sentado veio uma viatura da polícia militar sem sinalização sem nada sem nada nada e a gente sentado na avenida sanitária não estava na época da pandemia estava tudo liberado a avenida sanitária daqui de Montes Claros é onde todos os jovens sentam lá para conversar para negociar tocar ideia aí nisso eu estava esperando um amigo sair do serviço que ele caixa numa churrascaria e eu estava esperando sentado veio uma viatura na contramão o policial não falou nada não falou nada só pegou desceu da viatura mirou e atirou no meu olho e começou a atirar no olho do povo aí eles vieram batendo só que eles não estavam usando uma tonfa eles estavam usando um pedaço de pau de madeira batendo nos outros batendo no menino quebrou a boca do menino atirou no meu olho eles não me deram não me levaram no hospital eu tive que correr para o hospital sozinho eles os policiais é fez a ocorrência totalmente errada meu padrasto também é policial militar teve que refazer a ocorrência o comandante não o comandante não deu não prendeu os policiais é os outros meninos os policiais é é estourou o tímpo dos outros dos outros meninos foi horrível eu perdi minha visão que vocês até podem perceber que eu perdi minha visão não pude formar minha faculdade por causa da da que eu fiquei no CTI dois meses estou em recuperação até agora minha mãe teve que sair do serviço para cuidar de mim é é eu tive que sair do do serviço meu rosto está doendo muito por causa da bala até hoje é a corrigidoria não fez nada eles fizeram o IPM todo errado eles forjaram o vídeo no quando eu estava sentado lá é é quando eu fui pedir socorro aos policiais os outros policiais me chamaram me xingaram me chamaram de preto macaco no outro dia ciente do que tinha acontecido o coronel não fez nada não prendeu o policial o IPM é que o tenente que estava no IPM é motorista é o que me atirou com a bala de 12 é motorista do cara que estava no IPM onde já se viu isso como é que o motorista que atira no meu olho é motorista do cara que está no IPM não pode uma coisa dessa não o policial está trabalhando normalmente é eles fizeram o boletim de ocorrência todo errado se meu pai não fosse policial militar é a ocorrência estava toda errada eles o vídeo lá no batalhão que tem na Avenida Sanitária do Olho Vivo foi todo editado eles editaram eles não apanharam a câmera no as câmeras ao redor e nisso é é tipo o eu perdi minha visão é eu perdi minha visão perdi tudo e o policial está andando tranquilamente recebendo o salário dele e eu fico chocado e abismado como a justiça brasileira está falhando e como é acontece né mas e eu queria uma resposta e a polícia militar não me ajudou em nada foi foi nossa foi foi muito ruim e eles colocaram é lá tinham colocado dano ao patrimônio só que aí foi eles colocaram lesão corporal só que a bala de que a polícia militar usa é de 18 a 40 metros o policial atirou em mim é a uns 6 metros de distância e nisso o o delegado e o o o tenente lá colocou lesão corporal lesão corporal sendo que a médica falou que eu corri risco de vida então eles atuaram o cabo numa numa coisa a menos que o cabo fez que foi tentativa de homicídio eles fizeram a perícia mal feita fez a perícia mal feita em mim não fez a perícia certa eles não não fez os oficiais de alta patente estão passando a mão na cabeça do cabo e dos amigos do cabo os policiais que me omitiram socorro não estão os policiais que me omitiram socorro não aconteceu nada com eles eles estão todos soltos o policial que atirou em mim está solto eu queria uma eu queria uma a responsabilização do que aconteceu com eles do que aconteceu comigo Miguel esse caso aconteceu no ano de 2019 aconteceu no ano de 2019 Leninha obrigada quer mais alguma coisa Miguel falar mais alguma coisa não só isso obrigada Miguel eu não sei se vocês perceberam mas três dos requerimentos que a gente leu e aprovou diz respeito a este caso que em montes claros que aconteceu que a minha cidade a gente acompanhou na época mas a gente depois não acompanhou os desdobramentos o desfecho né e a gente está então a gente colocou três requerimentos que foram votados um tem a ver com cobrando a ouvidoria da polícia porque o cabo Tolentino André Soares Goldinho nada aconteceu com ele seguiu normalmente na corporação sem ser penalizado nem afastado e continua com as suas atividades normais e nós estamos pedindo afastamento disciplinar ou né uma punição para esse fato o segundo nós estamos pedindo indenização ao estado né pelos danos provocados por esse fato e o terceiro nós também estamos solicitando que o estado faça uma cirurgia reparadora na visão perdida do Miguel eu consulto a deputada André e a deputada Bias tem mais alguma questão para encaminhamento deste caso deputada André Jesus tem algo a dizer deputada Beatriz então a comissão de direitos humanos se solidariza né deputada André quer falar alguma coisa presidenta meu som está abaixo mas é gravíssima situação quero registrar aqui que é extremamente importante que a gente acione os órgãos responsáveis pelo controle externo da polícia militar isso é extremamente importante para que isso não volte a acontecer mas mais do que isso nós precisamos também de uma perícia e aí eu vou consultar assessoria da casa como garantir que isso também não seja mais recurso do próprio bolso da vítima para garantir que o Estado possa repartir é inadmissível hoje esse tipo de operações que não só tiram a vida das pessoas como o caso da serra mas também deixe sequelas na vida de um jovem na vida toda então tudo que ele está sofrendo não só dos danos do ponto de vista físico ele precisa de reparação nas vistas no rosto mas também tudo que foi interrompido na vida dele precisa se reparar pelo Estado o Estado precisa sofrer esses danos de reparação para que a polícia militar venha cumprir de fato com o seu papel que é garantir prevenção e segurança com os territórios então eu acho que quero também contribuir dizendo que é extremamente importante que para além do controle externo da polícia para além do controle do Ministério Público de investigar o Ministério Público também da Polícia Militar é extremamente importante que a gente tenha uma perícia e que a perícia demonstre quais os danos e como reparar e o Estado se comprometa com isso nós seguiremos cobrando isso cobrando o Estado mas cobrando também dos órgãos responsáveis pela fiscalização desse controle da política de segurança pública que precisa ser fiscalizada essa é a minha contribuição obrigada deputada André e a gente então pode colocar na próxima reunião as sugestões trazidas por vossa excelência nessa audiência agradeço mais uma vez a participação do Bruno Borba do Miguel Vinícius então cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares determina a laboratora da ata encerra os trabalhos uma boa tarde Obrigado